Travei o zap da professora porque ela não me passou de ano Meu nome é Thiago Zado E eu tive que mandar o trava do bonde do rato pra professora de artes Só porque ela não quis arredondar minha nota de dois e meio pra sete Era dia de prova final E a prós tava corrigindo a minha quando descobri Que não tinha tirado o que eu precisava pra terminar a escola E poder fazer faculdade de motorista do caminhão de lixo Eu disse pra ela que aquilo era meu sonho E implorei pra ela arredondar meu 2,5 pra um 7 Mas ela nem deu ouvidos Cheguei em casa, peguei o celular e tomo trava Flui de um K de contato Esse é o famoso trava do bonde do rato Ela até tentou dar bloco, mas coloquei ela no grupo E os mano mandou pipoco Trava de iPhone trincou o céu dela que nunca mais ela viu o verde do zap Depois de um tempo, ela parou de visualizar as mensagens e o trabalho estava concluído Reprovei em artes Mas fiz uma arte no WhatsApp dela que ela nunca mais vai esquecer